Amigos do Portal Jatácio 24 Horas, bom dia! Amanhã do dia 8 de outubro, 8 de outubro, sábado, sábadozão aí de meio calorento, né rapaz? O dia começou já você se sentindo, mas é assim mesmo, a nossa temperatura já é, a gente já se acostumou, né? Vamos aqui para os nossos destaques, né? Eu sempre faço aqui na parte externa do barraco, né? Estamos aqui nesse momento. Primeiro destaque, né? Começando pela ordem cronológica aí, né? Pela manhã, o Carlos Irã fez essa entrevista aí com o nosso poeta José Paragasul, ele contando um pouco da história dele e falando sobre uma live que ele fez ontem, né? E antes de fazer, o Carlos Irã foi saber sobre esse trabalho e também sobre outros que ele faz na área da poesia, da música, né? Da literatura, enfim. Um pouco da história desse nosso poeta José Paragasul. No nosso segundo destaque, está aí o JC Esporte com o Carlos Irã e Agostinho Cavalcante, direto da Beira Rio, né? Eles contando aí as últimas notícias do mundo esportivo. Abraço para o meu amigo Elton, rapaz, da Elton Autopeças, parceiro aqui do nosso destaque, né? Toda manhãzinha cedo a gente está aqui baixando para vocês em nome do nosso amigo Elton Autopeças ali na Bucarneto. Nosso terceiro destaque, Florianense, que reside em Goiânia, visita os familiares e amigos de nossa cidade. Estamos falando do porquilho, né? Foi jogador de futebol, mora em Goiânia há muito tempo e ontem se reuniu com os amigos aí. Esse encontro foi transformado numa matéria muito interessante e você confere aqui. No nosso quarto destaque, é o JC Clarona com o Gilberto Júnior abordando o seguinte tema, crime de caça, o furto a supermercado e o corte no FBI. Lembrando que a questão do corte já saiu uma matéria dizendo que era um contingenciamento e que não vai mais acontecer, certo? Então está aí para você. No nosso quinto destaque, missa de trigésimo dia de falecimento da Dona Elza Maria será hoje. Dona Elza era mãe do nosso amigo Soldado 07. Ela faleceu ao meio, né? E a família está se reunindo aí para a missa de trigésimo dia. E finalizando, sábado muita gente planeja chassolinha, cachaça e alguns têm problema por conta disso. Para evitar, está aí o convite para você participar da reunião de hoje de Alcoólicos Adonis e conhecer homens e mulheres que um dia tiveram problemas com o consumo de bebida e hoje têm uma vida de sobriedade. Então está aí os nossos destaques. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sempre de quatro horas com você. Tchau. Tchau.